Eu sei amor, como se é de amar, que o mundo não tenha, que o mundo não tenha, de nós de falar. Dá-me um beijo, Morena, dá-me um beijo, Dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, outro toma-lá, outro toma-lá, do meu coração, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, outro toma-lá, do meu coração, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, outro toma-lá, do meu coração, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena, Eu sei amor, Morena, e não tenhas pena, dá-me um beijo, Morena, e não tenhas pena,